Música Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o passo a passo da costura da blusa de malha de média elasticidade com amarração no ombro. Então, se você ainda não conferiu a parte da modelagem, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, entra lá, conferir que tá bem facinho de fazer. E é isso, em um dos meus vídeos passados eu deixei umas perguntinhas aqui pra vocês me responderem, se vocês já tinham feito curso, coisas do tipo. Hoje eu queria deixar uma outra pergunta que também vai influenciar nos meus próximos conteúdos aqui pro canal, que é qual o tipo de maquinário que você tem na sua casa. É uma máquina reta industrial, uma doméstica, você tem galoneira, você tem overlock, interlock, e qual é o tipo, se ela é doméstica ou se ela é industrial. Isso vai influenciar muito nos próximos conteúdos que eu vou estar desenvolvendo pra vocês aqui pro canal, e é por isso que eu quero que vocês respondam aqui embaixo nos comentários pra mim, tá? Então é isso, agora bora conferir o vídeo, se inscreva no canal, clica em gostei se gostarem do vídeo, acione o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão, não deixe de me seguir nas redes sociais, vou deixar os links aqui embaixo também na descrição do vídeo, e agora bora conferir. Bom, então aqui eu já uni os lacinhos, tá, no ombro, que foi só passar no overlock e depois eu passei na reta. A minha bobina já tá com fio de overlock, pra quando ele esticar o tecido não arrebentar a costura, então pode fazer o mesmo na sua, ao invés de você carregar com a linha de algodão normal, você vai carregar com a linha balão, que é o fio da overlock, tá? Agora, eu já coloquei aqui o meu revel, direito com direito com a peça, e eu vou passar uma costura só na reta, porque esse tecido não desfia nem nada, então eu vou começar aqui na cava, fazer o contorno do laço, decote aqui pra fazer o V bem certinho, e finalizar do outro lado da cava. Vou fazer isso na frente e nas costas, e aí eu viro minha peça pra poder fechar direito com direito, e a lateral eu fecho no overlock, tá? Normal, mas aí eu vou mostrando pra vocês no próximo passo. Essa aqui eu já virei ao lado direito, tá? E já passei no ferro, que é pra ficar bem bonitinho, ó, o acabamento, tá? E já overlockei também o meu revel aqui na barra. Agora eu vou virar essa outra aqui com vocês, e também abri ela no ferro pra ficar bem certinha a costura antes da gente fechar a lateral, tá? Então, ó, vou empurrar com a tesoura, com bastante cuidado. Agora eu vou só passar ela no ferro pra ela ficar bem bonitinha, igual essa outra aqui, ó. Já passei no ferro, e agora eu vou tá fechando a lateral. Então, como essa peça tem um embutido aqui na cava, se eu passar só no overlock ela assim, até pode ser, mas não fica um acabamento tão legal. Então, eu gosto de puxar aqui o meu revel e de embutir ele no outro revel. Então, eu vou com a parte da frente embutindo das costas, tá? Então, eu vou overlockar a lateral e passar uma costura na reta. E depois, pra finalizar, eu já venho fazendo a minha bainha, tá? Fazendo duas viras ou uma vira e rebatendo uma costura na reta. E depois, pra finalizar, eu já venho fazendo a minha bainha. Bom, então, essa é a peça finalizada com a bainha já feita. Eu já passei ela pra dar uma vincada aqui nessa dobra. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho